Hoje nós temos que seguir o plano de contingenciamento do governo federal e do governo estadual. Então o município segue aí um plano de vacinação do estado que é referendado aqui na nossa região pela GRS de Uberlândia. O município faz o pedido do número de doses ou não, Luiz? Se fosse por nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós gostaríamos de receber 200 mil doses para a gente vacinar toda a nossa população. Mas aí é um cronograma realmente da Secretaria Estadual de Saúde que vai nos disponibilizar essas doses para a gente poder imunizar a nossa população.